Amor Não quero estar Cantando essa canção Pedindo pra você voltar Quero, 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 quero O seu amor Rios, vales, mares e montanhas Com você eu vou Quero, 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 quero O seu amor Rios, vales, mares e montanhas Com você eu vou Amor Eu não quero ser O cara triste que ficou chorando Esperando você Olha meu amor Eu não quero estar Cantando essa canção Pedindo pra você voltar Quero, 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 quero O seu amor Rios, vales, mares e montanhas Com você eu vou Quero, 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 quero O seu amor Rios, vales, mares e montanhas Com você eu vou Rios, vales, mares e montanhas Com você eu vou Com você eu vou Com você eu vou Rios, vales, mares e montanhas Com você eu vou Ah, eu vou, ah, ah, eu vou E os bares, bares e montanhas com você eu vou Ah, eu vou, ah, 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 eu vou Vou sem medo, eu vou, eu vou tudo que eu vou Ah, eu vou Ah, eu vou Ah, eu vou, ah, eu vou